Quando tu apareceu em Búzio, você fazia isso lá na Bahia, porque você não era conhecida lá em Búzio, você só era uma gata bonita, linda, e tal, e todo mundo faz, essa gata é bonita, e tal, tava com uma amiga, e eu me lembro que eu joguei um iaia na tua amiga, né? Ah é, jogou, é? É claro. Mas você não tava com a Mary? Quem? Você? Eu tava com a Mary? Tava. Eu tava com a Mary? Tom, hein? A Mary deu aqui, a Mary deu aqui, a Mary deu aqui, ô Mary, ô Mary, ô Mary, ô Mary, ô Mary, Você tá lembrando dessa história, Mary? Tudo. Tudo. Ela lembra de tudo, ela me lembrou o que aconteceu. Ela lembrou? Parece que ela saiu atrás de você, com um cacetete, com um pau atrás de você. Ela foi com o pau atrás de mim, ou eu fui com o pau atrás dela? Não, acho que ela foi com o pau atrás de mim. Ela foi com o pau atrás de mim? É. Pra te bater, que fácil. Porque eu tava de iaia com a amiga dela, né? É, viu? Mas aí eu não conhecia ninguém, não conhecia ninguém, a gente saía em Búzios, né? Em Búzios todo mundo falava com todo mundo, todo mundo começava a conhecer todo mundo. E foi ali em Búzios que eu entendi que, de fato, eu podia vir pro Rio e ficar mais um tempo, porque eu comecei a conhecer gente muito rápido. E aí E aí E aí Tchau.